Quando eu falo sobre visualizar aqui no canal, sobre você ter uma visão clara daquilo que você quer conquistar que isso será naturalmente algo real na sua vida eu encontro vários questionamentos, principalmente de vocês aqui nos comentários eu amo isso, porque isso leva a gente a conversar mais sobre o assunto a trazer mais questões que de certa forma venham elucidar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos e esse vídeo é mais para a gente conversar sobre isso, sobre visualização, a arte da visualização eu tenho aqui no canal alguns vídeos que eu falo sobre esse assunto eu tenho um vídeo específico aqui onde eu me dediquei, onde eu fiz questão de não pular nenhum só dos insights que vinham à minha mente por isso ele ficou um pouquinho extenso então se você quiser se aprofundar mais, saber sobre a questão da arte da visualização eu te aconselho que você assista esse vídeo na íntegra, com muita atenção e assista mais vezes tudo que nós temos hoje na vida, se você parar para pensar até o fato de você aprender a andar quando era pequeno foi através de muita repetição e a repetição, como eu sempre afirmo aqui, é a mãe de todas as habilidades e de todos os aprendizados então para você de fato aprender qualquer coisa é preciso que você faça uma vez, outra vez, de novo, de novo, de novo e com os meus vídeos não é diferente embora eu procure trazer aqui o máximo de exemplos práticos sempre, sempre tem alguma coisa que você precisa rever de novo e quando eu falo visualizar, aí que tem uma questão muitas pessoas pensam que é apenas uma técnica mágica que eu vou visualizar aquilo, vou trazer aquela imagem 3D e vou deixar que as coisas aconteçam algumas pessoas me perguntaram aqui nos comentários irmão, eu vejo essa imagem eu sinto que já a recebi e agora eu solto ou seguro? e eu tenho uma resposta para você simples nem solte, nem segure não é uma questão de apenas olhar para uma foto e achar que isso só vai ser o suficiente para realizar os seus objetivos isso trata-se de um estilo de vida como tudo na nossa vida é um estilo de vida você precisa ter o hábito natural hábito já é, a própria palavra diz é natural, sem esforço você tem que fazer isso de novo, de novo, de novo até que isso torne-se parte do seu dia a dia da sua rotina para que não haja esforço quando você não tem mais esforço por isso e isso torna-se parte natural do seu dia a dia aí você começa a ter um estilo de vida é como se eu quiser ir a uma academia para ter músculos malhar não basta eu ir apenas um dia, uma semana eu tenho que ir todos os dias eu tenho que criar uma rotina isso tem que fazer parte do meu dia a dia e aí eu vou criar um estilo de vida de queimália, um estilo de vida saudável e tudo na nossa vida é assim e quando eu falo de visualização eu estou falando sobre isso sobre você visualizar isso de uma maneira que não seja algo mecânico para que o seu cérebro rejeite e o que eu quero trazer nesse vídeo é uma sigla que eu quero que você anote aí essa sigla eu criei e é um dos meus treinamentos que estão sendo elaborados e em breve eu vou estar anunciando aqui que é o treinamento vaza eu não estou dizendo de ser vazado no vídeo não aqui na minha terra diz assim ó, vaza daqui mas a palavra vaza tem a sigla vaza, vaza? por isso que eu preciso contar pra vocês esses segredos senão fica apenas uma técnica fria o vê de visualizar tá, então, visualização como eu disse tones tem vários vídeos meus aqui falando sobre essa técnica e você precisa assistir, mas não basta apenas você visualizar, é preciso acreditar que isso já é real no mundo extrafísico, que isso já aconteceu, o poder do agora, porque se você apenas olha para o seu objetivo mas não acredita que é possível, você vai estar invalidando a sua visualização e isso é o que acontece com a maioria das pessoas, elas idealizam algo, por exemplo, querem comprar um carro maravilhoso o carro dos sonhos, até imprimem a foto do carro, outros tem até miniatura, que eu acho muito legal isso quando você tem a miniatura ali do seu bem, daquilo que você quer conquistar mas quando vai para a parte do acreditar, aí a coisa muda, a pessoa olha aquilo, mas dentro dela ela diz assim hum, será? Será que essa técnica funciona? então é preciso que você trabalhe a sua visualização junto com a sua crença e olha só, crença não tem a ver com a sua fé religiosa é aquilo que você acredita, aquilo que você tem como verdade absoluta tudo que você tem hoje como verdade é uma crença e você precisa ter isso, o seu bem, quando você visualiza a sua vida extraordinária, quando você visualiza isso você precisa acreditar ter isso como uma verdade absoluta na sua vida embora ainda não tenha sido materializado não tenha sido manifesto no mundo físico você precisa acreditar agora existe a outra sigla do vasa, que é o sentir sentir, sentir como se já tivesse de posse do bem sentir como se você já fosse a pessoa que você gostaria de ser mas para ter esse sentimento da realização é preciso que você faça primeiro as seguintes perguntas como uma pessoa de sucesso se sente? como alguém que conquista o que eu quero conquistar se sente? qual é a sua fisiologia? qual é a sua forma de falar? a sua forma de andar? como ela se movimenta? qual é o seu estado emocional? e aí você traz isso para o agora sinta agora a alegria que você teria caso já tivesse com o bem então faça essa pergunta para você como você se sentiria se você já tivesse realizado o seu objetivo? a bíblia diz em Romanos 4,17 que Deus chama a existência as coisas que ainda não são como se já fossem em outras versões diz Deus chama a existência as coisas que não existem como se já existissem é esse o segredo o sentimento da realização chame a existência o seu bem que ainda não existe como se já existisse e a última sigla do vasa é ação depois que você visualiza acredita sente agora meu irmão esse é o segredo que as pessoas não fazem você precisa agora agir em direção ao seu objetivo como eu digo sempre aqui nos meus vídeos não trata-se de passes de mágica não são apenas trabalhos místicos que vão atrair os seus objetivos você precisa agir é agora que entra a parte do trabalhar em direção a isso se mover em direção a isso falar com as pessoas sobre isso agir é o segredo quando você começa a agir em direção ao seu objetivo tudo entra em uma sincronia em uma harmonia e aí é o que nós falamos de congruência você age de acordo com o que você pensa com o que você sente com o que você fala aí você vai estar dentro de um padrão de um formato de pessoas de sucesso e pessoas que realizam seus objetivos embora não conheçam todas essas técnicas em algum momento elas entraram nessa sistemática visualizam acreditam sentem e agem em direção a esse objetivo bom eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e eu vou pedir aqui o seu like e eu quero também te pedir um favor que você compartilhe esse vídeo com seus amigos eu acredito que mais pessoas precisam saber que técnicas por si sem ação não atraem os resultados bom eu sou o Hermano e nos vemos no próximo vídeo até lá e aí e aí Amém.